Estamos com o Capitão Delveco aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, onde no próximo dia 30 vai acontecer um evento muito bonito. Capitão, que evento é esse? Bom dia a todos, primeiramente. Esse evento é o evento da família Ribeirão Pretana. É o segundo pedalação com a Polícia Militar. É um evento totalmente beneficente, filantrópico, onde nós vamos estar recolhendo com inscrições alimentos em prol do GAAC de Ribeirão Preto. É uma corrida ou um passeio ciclístico? É um passeio ciclístico da família para todas as idades, adultos, idosos, crianças, onde com bicicletas, um passeio ciclístico, a gente vai estar saindo do nosso quartel, indo até o campus do Moral Lacerda e retornando para que seja um passeio bem pacífico, com calma, direcionado e que a gente consiga recolher os alimentos para o GAAC. Quem pode fazer a inscrição? Qualquer um pode fazer a inscrição. As inscrições estão no site do evento, por QR Code. Nós temos uma capacidade operativa do evento para mil inscritos. Já estamos com 600, então ainda restam 400 vagas. Qualquer idade pode estar se inscrevendo. Para quem não tem bicicleta, nós vamos ter locação de bicicleta. A gente pede que seja feita com antecedência. A empresa OutBike está fazendo essa reserva em parceria com a Polícia Militar. Então, assim, você pode vir com a sua bicicleta, você pode locar. A gente peça que venha. Traga os dois quilos de alimento no dia para participar do nosso evento, para a gente estar ajudando as crianças do GAAC. Lá no Mora Lacerda vai acontecer um outro evento também, né? Sim, no Mora Lacerda nós vamos ter, em apoio com o 11º BAEP de Ribeirão Preto, nós vamos ter o canil, os cachorros, alguns cachorros, para fotos, para o pessoal conhecer um pouquinho do trabalho dos cães da Polícia Militar. Nós vamos ter a aeronave do grupamento aéreo de Ribeirão Preto, para as crianças tirarem foto, conhecer. Então, uma parada rápida para a gente estar brilhantando o nosso evento. Então, repetindo, dia 30. Dia 30 de junho, entrega dos kits, entrega dos alimentos, né? E a troca dos kits, das 6 da manhã às 8 da manhã. 8h30, um aquecimento para o pessoal se preparar. E 9h, o nosso passeio ciclístico vai estar saindo. Eu estava esquecendo. Quem puder aí, criança, vai ter algum carro de apoio? Como é que vai fazer esse negócio? Sim, nós conseguimos aí uma parceria de um trenzinho aqui no quartel. Então, vai ter um trenzinho para a criançada, para a família que não tiver a bicicleta. Enquanto se couberem no trenzinho, o trenzinho vai estar se deslocando do quartel até o Mora Lacerda e retornando. Ok, muito obrigado, Capitão Neveca. Bom dia a todos. A Polícia Militar está à disposição e a gente espera que esse evento seja um sucesso. A Polícia Militar está à disposição e a gente espera que esse evento seja um sucesso.